Olá, eu quero desejar pra você um feliz 2017, que esse ano seja muito melhor que 2016. Sabe aquele coraçãozinho apertar? Então aquela luz no fim do túnel que a gente precisa tanto encontrar? Aqui no programa Maridos você vai encontrar. Assim como muita gente vem encontrando nos meus conselhos o motivo pra continuar acreditando que é possível sim viver bem ao lado de quem a gente ama. Quantos problemas você tem passado, não é mesmo? Então aproveita pra deixar aqui o seu comentário, o seu pedido de ajuda. Às vezes demora um pouquinho pra eu responder pra você, mas com certeza logo mais o seu vídeo estará no ar. Se você tem pressa, um pouquinho mais de urgência, você pode entrar em contato com a gente também e marcar a sua consulta. Então vamos lá, o que eu vou falar hoje nesse vídeo? E mais importante ainda é você acompanhar o programa Maridos Completo, né? Procurar aqui no canal outros vídeos que com certeza vão te ajudar. Como se fosse um treino mesmo, né? Um exercício pra você ficar melhor a cada dia. Saber como lidar com as dificuldades do dia a dia. Hoje eu vou falar pra todo mundo. Eu tenho encontrado aqui nos depoimentos e pedidos de ajuda, muitos pedidos dizendo o seguinte, Cris, eu preciso salvar meu casamento, eu não sei o que eu faço, eu quero ir embora, eu não sei, ele vai embora. Eu não sei o que fazer mais, eu não sei mais como lidar com essa situação, eu não aguento mais, eu não vivo mais, eu não sou mais feliz e eu quero ser feliz. Então não sei se vale mais a pena continuar casado, porque eu preciso ser feliz e eu tô quase abandonando isso. Antes de qualquer coisa, não desista. O casamento é como uma sociedade, né? A gente precisa se acostumar um com o outro. Nós casamos e não conhecemos de verdade a pessoa que a gente ama. A gente vai conhecer no dia a dia, não é? Assim como ele também, né? Conheceu uma outra mulher e agora você vem se revelando da forma como você se manifesta. E aí ele acaba conhecendo uma pessoa que ele também não conhecia e não sabe como lidar. E o homem, muitas vezes, tem uma atitude um pouco mais agressiva. E quando ele fica irritado, ele põe tudo a perder, falando coisas que não deveria. Antes de mais nada, o que você deve fazer? Bom, eu vou te dar um conselho emergencial. A gente tem que ser como um arquiteto no casamento, né? Para ir colocando as peças no lugar sem parecer que a gente é gerente ou gestora da situação. Porque nós, como mulheres, temos a tendência de querer dominar a situação e achar que só o nosso jeito de agir é que é o jeito certo. E muitas vezes a gente coloca a perder. Porque a gente acha que tem razão em tudo, mas o que adianta a gente achar que tem razão em tudo se o marido não acha? O que será que ele acha disso tudo? Então, vamos pensar uma coisa. Ou eu sou sábia e seguro esse casamento. A melhor coisa que eu tenho para fazer nesse momento é segurar. É manter as coisas sob controle. Então, ninguém sai de casa, ele não sai de casa, eu não saio de casa. Eu preciso voltar a colocar minha casa em ordem. O caos se instalou aqui, por diversos motivos. E você sabe o porquê. Fazer uma retrospectiva, lembrar das mágoas, das ofensas e fazer o seguinte, vamos virar a página. Será possível conversar sim sobre cada uma delas, mas cada uma no seu tempo. Agora não vai adiantar discutir a relação. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar a casa. Como anda a sua casa? Vocês têm jantado juntos? Você tem proporcionado como se fosse um happy hour em casa? Momentos de descontração para o seu marido se sentir bem na sua casa? Você tem dado a paz que ele precisa? Porque no meio do caos a gente fica falando dos problemas e vão aparecendo mais problemas e a gente joga mais ainda? Você não foi convidada a casar para apontar todos os problemas que existem na relação e os problemas de terceiros e que vocês se envolveram todos os dias, né? Não dá para ouvir todos os dias isso de uma mulher. Gente, sinto muito, mas se a gente quer continuar casada, a gente tem que ser sábio. Então, uma coisa de cada vez. Não adianta discutir a relação. Então, vamos lá. Vamos proporcionar momentos de descontração, que é o que vocês precisam. Trazer a paz de volta para o lar de vocês. Hoje, como é que eu estou? Será que eu estou agradável? Será que eu estou bem para receber esse marido? Será que vai ser bom ficar do meu lado? Então, já olha para mim. Olha para você. Pergunta isso tudo para você. Relaxa um pouquinho. Respira fundo. E continue. Confie. Não é porque aconteceram coisas agora, do final do ano para cá, tão ruins, que você vai deixar de desacreditar. Que vai deixar de acreditar e desacreditar, tá? Então, confia. Segura a onda. Respira fundo. Retoma, sabe? A qualidade da tua voz. Provavelmente você está acelerada. Então, dá uma retomada. Trata esse marido bem. Ele está cheio de defeitos. Você também. Não vamos apontar nada agora. E vamos viver como se fosse amigo do marido, amiga, por uns dias. E daqui para frente, você vai tomando novas atitudes, baseadas nos vídeos que você vai assistir aqui. A cada vídeo publicado aqui, você vai aprender uma nova lição de como lidar com essas situações e dificuldades do dia a dia. Então, vamos fazer esse combinado? Vamos respirar fundo. Vamos confiar e acreditar que você vai sim conseguir reverter essa situação. Basta começar e não falar nada, nenhum tipo de assunto que vá trazer aborrecimento para vocês dois. Nesse momento, é a hora de segurar a onda. É como se você fosse um bombeiro mesmo. Estou apagando fogo, sabe? Então, tenta poupar. Pensa o seguinte. Bom, eu sou solução ou eu sou mais um problema na vida da nossa família? Então, não pensa, ah, porque ele me deixa triste, ele não diz que me ama, ele não faz nada para me agradar, ele não me faz feliz. Não pensa assim. Olha para você. Veja de que forma você pode contribuir para não ser mais um problema na vida de vocês. Para não tornar o casamento ainda mais problemático, tá? Então, assista os vídeos aqui do canal e eu tenho certeza que você vai pensar direitinho e hoje à noite, ou amanhã, enfim. A cada dia, você vai sentir a sensação de paz dentro do teu coração, que é isso mesmo que você precisa para continuar bem e continuar com a esperança de que é possível salvar o seu casamento, sim. Se você passa por problemas, como eu disse, deixa aqui o seu comentário. Resuma em poucas palavras, que eu vou ficar muito contente se eu puder te ajudar. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e até a próxima.